E aí pessoal, mais uma jogabilidade World of Warship, aí eu vou jogar com o Destroyer Nível 4 Clemzone no mapa New Dawn. Mas antes eu vou estar mostrando esse cruzador nível 3 que eu comprei recentemente, que é o ST Lois. Aí eu vou estar mostrando uma coisa adicional que veio como bônus. Nossa, olha só aqui a apresentação. É referente à construção de um cruzador nível 10 chamado Puerto Rico. Então, primeiras... Você tem que passar todas essas seis etapas. Então vai ter que ficar acumulando pontos. E até você completar ele, você consegue adquirir esse cruzador nível 10. Então o cruzador nível 10 seria praticamente o top dos cruzadores. Então aqui é basicamente quantos pontos você precisa para colocar alguns upgrades. Mas por enquanto, essa construção... Eu ganhei alguns bônus. Conforme eu estou mostrando para vocês. E vocês podem ver que está carregando de 3 em 3. Então ele vai ter que carregar até aquela etapa número 6. Mas isso aqui é temporário. Então depois eu descobri que para você continuar a construção, você tem que ficar juntando alguns tokens que aparecem lá na parte esquerda superior, que aparece o número 15. Você tem que ficar juntando eles para destravar novas coisas e continuar a construção. E esses tokens aqui, você só consegue logando diariamente. Então não é fácil você conseguir isso aí. Agora eu vou estar mostrando assim a atualização da tela de fundo ou o porto. A gente estava no Hamburgo. Eu vou tentar atualizar para... Vamos ver... Esse Space Port. Vamos ver como é que fica. É diferente, mas é que não combina. O navio da Segunda Guerra Mundial em um cenário assim intergaláctico. Isso eu achei assim estranho. Não combina. Eu não gostei. Deixa eu trocar aqui. Eu vou colocar... Vamos ver... Dunkerque e Dunkerque. Vamos ver o entorno. Nossa, assim... Com várias... Várias explosões. É um cenário assim... Legal assim. Eu gostei, né? Dessa animação que eles colocaram no fundo. Deixa eu colocar um outro. Havaí. Talvez lembrando um pouco o ataque do Pier Harbor. Não sei se vai aparecer. Vamos ver. Não, tá... Tá de boa. Tá tranquilo. Então é legal você atualizar o porto. Vamos colocar o de... De Londres? Não. Qual que eu coloco? Eu vou tentar ver o de Londres. Pra ver como é que fica. Então é mais pra mostrar pra vocês, né? Como é que fica se você ficar atualizando os portos. Então a tela de fundo ele fica bem legal. Fora que tá nevando, né? Mas eu gostei mais desse Hamburgo. Hamburgo? Não sei. Então eu vou manter esse cenário que eu achei bem... Bem legal. Eu gosto desse porto. Então eu vou deixar sentado nisso aqui. Eu vou estar mostrando assim os detalhes, né? Do navio. Então é bem legal você acompanhar assim de perto. Eu comprei aqui o... O Destroyer. Eu fiz todos os upgrades necessários. E eu vou estar jogando com o Destroyer nível 4. O Clemson. Pra ir acumulando as experiências necessárias. E poder comprar os porta-aviões. Então o começo assim é igual. Esse mapa vocês já conhecem. Que tem 3 círculos. E ganha quem conquistar os 3. E atinge a pontuação máxima que é de 1000. Então geralmente assim bem na linha de frente. Ficam todos os Destroyer. Pois eles são bem fáceis. Bem rápidos e ágeis. Então eu vou tentar ir pela esquerda. Esse aqui é o modo... Eu cliquei o botão M pra aparecer o mapa. Ativei o modo piloto automático. Mas acabei desabilitando uma vez que você faz a manobra. Então eu vou utilizar uma... Uma ilha pra servir como... Como escudo. Então eu vou ficar contornando em cima dele. Eu gosto de ver a parte do céu. Que realmente... É bem realista. Aí deixa eu chegar aqui próximo ao B. Se bem que eu não curto muito os Destroyer. Porque eles são um pouco frágeis. Mas vamos lá. E eu vou tentar agora fazer mais ataques de torpedo. Que realmente não são muito bons. É, não vai dar pra atingir o da frente. Pois ele está fora do meu campo de ação. E não adianta eu ficar soltando torpedos se eles estiverem muito longe. Vou me aproximar um pouco. E eu vou prever que ele vai sair frente àquele caminho. Então talvez eu dispare um monte de torpedos. Não sei. Talvez seja uma das estratégias. Vamos capturar aqui a... A região B. Tá vindo o avião, né? Então é bom você ficar sambando ou utilizar o... O T, que é fumaça. Estamos capturando aqui a área. Essa fica mais uns 20 segundos. E a gente vai estar capturando a área B. Aí deixa eu atirar aqui. O cara vacilou. O cara ficou bem lá no... Deixa eu soltar aqui os torpedos. Eu não sei se... Se ele alcança até lá. Aí eu vou dar uma volta. Talvez eu atire de torpedos também mais próximo possível. Ah, o cara... O cara sapou que eu tinha soltado o torpedos. Então torpedos assim é difícil você acertar. Você tem que... Ficar o mais próximo possível. Então você tem maiores... Maiores chances de... De acertar. Então não deu certo essa estratégia. Aí tem outro Destroyer lá na frente. Um cruzador aqui. Aê! Consegui atingir. Consegui pegar na cauda. Na cauda de novo. Vamos, 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 vamos. Aê! Que maravilha! Eu vou fazer aqui uma curva. Pra tentar voltar na área. Não posso ficar encalhado, né? Então, fazer aqui a curva. Acho que eu vou atacar esse aqui. Já que ele tá com pouca vida. Então, deixa eu mirar por aqui. É, pelo menos um tiro eu consegui acertar. Nossa, já mataram ele. Deixa eu atirar aqui de torpedo. É um cruzador. Vamos ver se acerta os torpedos. Torpedos. Engenho de dano. Torpedos para o Starboard. Problemas fechadas, senhor. Engenho de dano. Ativado. Não deu muito certo. Generador de fogo começou. Eu usei assim o fumaça pra... Porque tava vindo assim tanta aeronave. Então, é bom você ativar o... O equipamento de fumaça. Conseguimos matar mais um oponente. Deixa eu focar nesse aqui. Vou soltar uns torpedos um pouco mais adiantado. Vamos ver se a gente consegue acertar. Dessa vez. Vamos. Aê! Consegui destruir. Maravilha. A gente tá na frente. A gente tá ganhando. Aquele lá é um Battleship. Então, todos os meus tiros não vai fazer nem cócega nele. Fora que tem uma vantagem do Battleship. Que ele consegue se autocurar. Ele consegue reparar, né? E recuperar a vida, né? Então... Isso é uma das vantagens também de se ter um Battleship. Mas eu não gosto muito, pois é lento. Demora pra carregar os tiros. Então, não gosto. É. Que nem eu comentei. Eu prefiro os cruzadores, né? Pois tem quase tudo, né? Tem tiro, tem torpedo. Tem uma boa quantidade de vidas. Taxa de carregamento dos tiros um pouco mais rápido. Distância também é bom, né? Distância de tiro. Mas colocaram, né? Pra focar os tiros naquele oponente. Então... Vamos ver. Se bem que eu vou estar bem no meio dos dois. Então... Tem um cruzador lá na frente. Tem dois cruzadores e um Destroyer. Acho que eu vou lá ajudar meu colega. Cadê? O cara tá bem atrás da ilha. Tá. O cara tá bem atrás da ilha. Deixa eu focar nesse Destroyer. É difícil acertar o Destroyer. Porque ele fica sambando. É... A gente tá ganhando, ó. Uma diferença... A gente tá com... Três, seis, oito. Então tá oito a quatro. Ah... Bom, não explodiu. Mas se fosse inimigo assim, é... Os dois morrem. É Kamikaze, né? Deixa eu soltar aqui os Torpedo. Mas acho que... Não vai dar certo. Devia ter antecipado bem mais pra frente. É... Não deu certo. Aí eu consegui acertar. Só mais um tiro. Acho que a gente mata ele. Ah! Morri. É... Não deu certo. Mas eu tô satisfeito, né? Com essa jogabilidade. Eu consegui matar dois inimigos. Eu consegui... Eu testei a funcionalidade de Torpedo, mas... Sem sucesso. Eu preciso aprimorar mais isso aí. Esse aqui é basicamente um... Um mapa, né? Pra ver como é que tá a... A... A batalha atual. Mas acho que a gente consegue ganhar. Pois tá... É... Eu vou sair do jogo. Então é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. E valeu!